Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar alguns vídeos que eu publiquei já faz algum tempo lá no Instagram, no perfil Especulando os Fatos Oficial, e eu tenho certeza que vocês vão se interessar bastante. Vamos ao que interessa, vou passar o primeiro vídeo. Eu creio que algumas pessoas já assistiram este vídeo aqui, mas eu creio que muitas outras não assistiram ainda, tá pessoal? Mas prestem bastante atenção, beleza? Este aqui é o astronauta Neil Armstrong, tá pessoal da Apollo 11 E aí um rapaz vai entrevistá-lo, conversar com ele, e veja a reação dele quando este rapaz que foi entrevistá-lo fala para ele jurar sobre a palavra, sobre a Bíblia, que ele realmente fez aquela missão para a lua. Prestem atenção, tem quatro vídeos desse mesmo rapaz indo atrás, pessoal, dessa turma que supostamente foi a lua. Prestem atenção, olha só. O primeiro é o Neil Armstrong. Eu vou cortar o som, porém eu vou lendo a legenda aqui para vocês, tá pessoal? Tem algumas palavras que ele utiliza, e aí a gente não pode deixar que que sejam pronunciadas aí essas palavras que a plataforma não concorda, beleza? Mas prestem atenção, olha só. Aí ele vai até o Neil Armstrong, né? Aí ele fala, sou Bart Cibrell, da ABC Digital, quero dar a chance de jurar na Bíblia que caminhou na lua. Prestem atenção, pessoal. Olha só a cara do Neil Armstrong. Vai colocar sua mão esquerda na Bíblia e jurar isso por Deus? Ele pergunta para o Neil Armstrong, ele pergunta para o Neil Armstrong, tá pessoal? Olha só a cara dele. Veja a resposta do Neil Armstrong, pessoal. Vai vendo. Aí ele fala o seguinte, Mr. ou Sr. Cibrell, né? Olha só. Ó, se esteve na lua, por que não juraria? Vai vendo. Vamos registrar esse momento, o repórter aí, o rapaz perguntando para o Neil Armstrong, tá pessoal? Vai vendo. Prestem atenção. Coloque a sua mão na Bíblia. E ele fala o seguinte, jure por Deus que esteve na lua. Aí ele fala o seguinte, ele responde o Neil Armstrong para o rapaz aqui. Sr. Cibrell, conhecendo você, esta Bíblia deve ser falsa. E ele não quer jurar sobre a Bíblia, pessoal. E aí ele inventa a desculpa que a Bíblia é falsa. Prestem atenção. Olha só a cara dele, pessoal. Aí ele fala o seguinte, sério? É uma Bíblia de verdade? O rapaz fala para o Neil Armstrong. Aí ele fala o seguinte, né? É um entrevistador aí. Você pode ganhar mil dólares. Aí o assessor ali do Neil Armstrong fala o seguinte, ó. O encontro já está encerrado, já se fechou e etc. Tentando ali tirar o rapaz de perto do Neil Armstrong. Aí ele fala o seguinte, ó. São cinco mil em dinheiro. Você pode doar para a caridade, se jurar na Bíblia, que esteve na lua. Por favor. Ele fala o seguinte, o Neil Armstrong já chega. E ele não quer jurar, tá, pessoal? Prestem atenção. Olha só a cara dele. Prestem atenção na fisionomia dele. Olha só como ele está incomodado, pessoal. Tá? Ó. O Sr. Sibrel está fazendo o papel, né, de ir e de para o mundo todo. Aí ele fala o seguinte, você não merece respostas, né? Ok. Esse é o primeiro vídeo. Agora a gente vai para... Esse segundo vídeo aqui, ó. Prestem atenção. Não, aqui, ó. Esse daqui, ó. Vou deixar nessa ordem aqui. Tá? Esse é um outro astronauta. E ele já chega. O mesmo rapaz ali que estava com o Neil Armstrong. Ele vai para um outro astronauta, tá? O Alan Ben. Tá? Você juraria na Bíblia que caminhou na lua? Aí ele fala o seguinte, não, porque vou jurar aqui não na câmera. Por que não? Porque não é algo apropriado de fazer. É o astronauta falando por o Sidrel. Mas você é um babá, né? Aí ofende o rapaz. É o mesmo tipo de gente daquele que te contei. Vai vendo, pessoal. Se você caminhou na lua, tem a chance de registrar isso. Vai vendo. Ele é ok. Aí ele convence ali o astronauta a colocar a mão sobre a Bíblia, pessoal. Ele fala o seguinte, ó. Levante a mão direita. Isso poderá ser usado como depoimento em vídeo. O rapaz de preto falando aqui para o astronauta. Se você mentir, será culpado de falso testemunho. Ele é entendido. Fala seu nome. Meu nome é Alan Ben. Eu juro por Deus e afirmo. Sobre pena de falso testemunho. Traição, olha só. Aí ele fala o seguinte, traição não. O astronauta fala, traição não. Traição não tem nada a ver com isso. Vai vendo, pessoal. Vou recomeçar dizendo. Tenho minha mão na Bíblia. Fui na lua. Caminhei na lua. Todos aqueles que você duvida que esta agência, que você já sabe o que é, diz. Também foram e caminharam na lua. Mas não vai falar. O rapaz, o entrevistado, questiona ali o Alan Ben, o astronauta. Ele tentando mudar de assunto. Aí ele fala o seguinte, novamente, o entrevistador. Você não vai jurar sobre traição? Sobre pena de traição? Ele fala, o que é traição? É fazer algo fraudo, blá, 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 a quem paga impostos. Porque as viagens desses astronautas até, as viagens, entre aspas, até na lua, pessoal, foram pagas com impostos, entre aspas, dos contribuintes, ok? Então, se eles forjaram esse tipo de viagem, é algo fraudo, blá, blá, blá. E isso é considerado traição nos Estados Unidos, tá, pessoal? Você, basicamente, está traindo a confiança da população. Traindo aquelas pessoas que estão ali compromissadas a pagar, entre aspas, os seus impostos, ok? Pois bem, aí fica nisso e etc. Ele não vai fazer o juramento. Pois bem. Agora, prestem atenção. Tem vários vídeos lá. que eu coloquei sobre essa questão aí dos astronautas, tá, pessoal? Prestem atenção nesse. Sou Bart, do ABC Digital, o rapaz, o entrevistador que está confrontando os astronautas, né? O astronauta que ele vai entrevistar agora e questionar é o John Young. E prestem atenção. Esse aqui é interessante. Sou Bart, blá, blá, blá. Como vai? Recebi uma fita confidencial do programa Apolo. Vai vendo, pessoal. Prestem atenção. Ela tem 31 anos. Certo? É uma fita não editada com filmagens da missão. Vai vendo, pessoal. Nela, há quase 20 clipes da mesma filmagem da missão. Olha só o que ele está confrontando o astronauta. Qual missão? Ele fala o seguinte. Apolo 11. O astronauta pergunta para o entrevistador. Pois bem. E a fotografia e a missão foram, né? Forjadas. Falsificaram a filmagem de estarem chegando lá naquela bola branca que está ali no céu, tá, pessoal? Vai vendo. Vocês já sabem o que é. Para dar aquela enganadinha no robozinho aqui da plataforma, ok? Na fita, se referem a você, em um filme, na verdade, em uma filmagem da Apolo 10. Olha só a cara dele, pessoal. Ele está espantado. Quando pôs uma transparência sobre a janela, tá? Tirou uma câmera da terra e afastou a câmera da janela. Ele explicando ali o cenário que ele estava forjando. Então desligou as luzes para parecer estar chegando na lua, mas estavam sobrevoando a terra. E ele vai dar risada, fica vendo. Porém, eu creio que foi o modo para ele tentar disfarçar ali a surpresa do rapaz estar questionando ele, tá, pessoal? Sobre essa questão aí das viagens, tá? Ele fala, sério? O mesmo aconteceu no Apolo 10. O entrevistador questionou o astronauta. E ele dando risada. Queremos dar a oportunidade de pôr sua mão esquerda na Bíblia. Preste atenção no que ele vai fazer, pessoal. Levantar a sua mão direita. E jurar por Deus. Aí ele já sai. Enfim, onde quiser. Olha só o jeito que ele fala com o rapaz, tá, pessoal? Quando ele fala para ele jurar sobre a Bíblia, ele perde ali a razão. Ele perde o controle, tá? E aí o entrevistado, o entrevistador, perdão, vai atrás dele. Aí ele fala o seguinte, o astronauta, não façam essas coisas, né? Isso já... Se isso aconteceu, qual o problema de jurar por Deus? Indaga ali o entrevistado. Tá? Olha só. Olha a reação dele, pessoal. Você crê em Deus? Pergunta o entrevistador. Olha só o que ele fala para o rapaz. Quer levar um, né? Começa o negócio ficar quente. Ele fala o seguinte, o entrevistador. Quero que jure por Deus. E aí ele responde. Saia da minha frente. Olha aí, pessoal. Se caminhou na lua, eis sua oportunidade de jurar por Deus. Tá aí, pessoal. Vocês estão vendo a reação dessa galera. Esse aqui é para a gente fechar com chave de ouro. Prestem atenção. O nome dele é Edgar Mitchell, tá, pessoal? Você jura na Bíblia que esteve na lua? Novamente o mesmo entrevistador. Ele vai atrás de todos os astronautas, tá, pessoal? E ele fala o seguinte. Esse aqui é mais convicto, tá? E ele fala o seguinte. Pode apostar. Coloque sua mão esquerda na Bíblia. Olha só. Coloque sua mão esquerda na Bíblia. Levante a mão direita. Diga, eu, Edgar Mitchell. Ele repete o que o rapaz está falando. Afirmo. Sobre pena de maldição eterna. Aí ele responde o seguinte. Não creio nisso, mas ok. Aí o rapaz, o entrevistador, fala novamente. Sobre pena de maldição eterna. E ele repete. E ele novamente fala. Não creio nisso, mas ok. Que caminhei na lua, no Apolo 14. Tá vendo? Aí o entrevistador fala o seguinte. Você foi o primeiro a jurar. Pedimos a outros seis e se recusaram. Olha só o jeito, né? A ação corporal dele, né, pessoal? Ele fala o seguinte. Eu também não gosto de fazer juramentos assim. Pois não aceito a Bíblia como um evangelho. Olha só. Só o que ele fala, pessoal. Somente pelo seu registro histórico, né? Descredibilizando a palavra e etc. Tentando ali colocar por terra o confronto que ele está recebendo desse rapaz. Mas ele fala o seguinte. Jamais fomos à lua. Pode apostar. Esse foi o mais convicto, tá, pessoal? E aí ele já começa a mudar ali a tratativa que ele está tendo com o rapaz. Ele fala o seguinte. Desliga a câmera. Sua entrevista acabou. Dei todo o meu tempo. Tudo bem. Aí ele fala o seguinte. O entrevistador. Prazer em conhecê-lo. E o astronauta fala. Não, não foi um prazer. Eu entendo ele. Caia fora da minha casa. O cara ficou bravo, hein, meu? Você veio com falsas pretensões e é um babá, né? Fica vendo. Isso não vai ser nada. Daqui a pouco vocês vão pegar a parte mais interessante. Prestem atenção, pessoal. Se progredir e publicar isso, vou processá-lo pessoalmente. Diz o astronauta para o entrevistador. Aí o entrevistador. Espero que sim. Convido para fazer isso. Desafiando o astronauta a processá-lo. Tome meu cartão. Ele vai pegar e ainda dá o cartão pro astronauta, tá, pessoal? O ex-astronauta, sei lá. Aí ele fala o seguinte. Você não vale a pena. Ele, não, por favor. Gravamos você fazendo isso. Dizendo isso. Ele tá achando que a câmera tá desligada, o astronauta, pessoal. Tá vendo? Aí vocês viram ali que não apareceu toda a cena. Mas depois dessa parte aí, eles vão saindo da casa do astronauta. O vídeo completo, pessoal, está lá no nosso canal especulando os fatos sem censura. O link eu vou deixar disponibilizado pra vocês nos comentários. Fixado, tá? E depois daquele momento ali, que ele está já discutindo com o astronauta, ele sai da casa e o filho dele fala o seguinte. Pai, você quer que a gente ligue para a CIA? E aí eu não posso falar o que o filho dele também falou posteriormente, pessoal. Vai lá no nosso canal e procura esse vídeo. Ou esses vídeos aí, pessoal. Vocês vão conseguir assistir na íntegra. Então assim, galera. Eu tenho amigos, por exemplo, que acreditam na bola molhada de iratória e persônica, porém não acreditam que o homem foi a lua. Pois bem. Só que a gente tem que entender uma coisa. Quer dizer, cara, se você tem dúvidas que o homem foi a lua, como você pode dar credibilidade às imagens que esta instituição chamada Naja está passando pra você e pra milhares ou bilhões de pessoas no mundo? Como você pode dar credibilidade numa imagem onde mostra que a Terra é uma bola molhada, giratória e persônica? Sendo que a gente tem evidências concretas que essa galera não pisou naquela bola branca lá no céu. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Ah, eu não acredito nessas viagens. Mas eu acredito na bola molhada giratória e persônica. Ok, mas a mesma agência que você não acredita que o homem pisou naquela bola branca lá no céu é a mesma agência que tirou as fotos da bola que você acredita ser a Terra. Vocês estão entendendo, pessoal, que o discurso, que a conexão de informações não bate? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, assim, a partir do momento que você entende que nós vivemos em um plano que nos protege através de um domo e só entra ou sai alguma coisa deste domo com a permissão do Criador, você já não acredita ou dá mais credibilidade para essas agências. Vocês estão me entendendo? Então, assim, meus irmãos, cara, sem contar que se você for ali fazendo uma pesquisa bem rápida, simples, lá no Wikipedia, de quem ali basicamente fundou a NAJA, você vai entender que o cara que levantou esta, entre aspas, instituição, ele teve envolvimento com o homem de Bidigodinho. E aí já é para você ficar com o pé atrás. Opa, como aí? O cara, ele participava do regime do homem de Bidigodinho e agora, basicamente, ele está ou foi realocado para fazer ou desenvolver uma agência espacial? Então, assim, cara, são algumas perguntas que nós devemos fazer, tá bom? Beleza? Pessoal, desculpa pelo horário do vídeo, infelizmente, eu tive algumas correrias do dia a dia que me impossibilitou de estar postando o vídeo um pouco antes, tá? Peço perdão novamente. Hoje, graças ao pai, eu consegui postar o vídeo no horário certo, na parte da manhã, mas, infelizmente, com as correrias do dia a dia, eu não tive a possibilidade de estar postando o vídeo um pouco antes, tá bom, pessoal? Mas eu quero agradecer a todos que fizeram a questão de estar participando agora do vídeo, tá bom? Tamo junto. Se você chegou aqui pela recomendação, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, seu dislike, faça como você achar melhor, tá? Por gentileza. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais irmãos, por gentileza, tá, pessoal? Por gentileza, tá bom? Eu não sou o dono da verdade. Peguem cada ponto, cada vídeo que vocês tiveram dúvidas, ou vocês querem se aprofundar ainda mais nas pesquisas, ou conhecer o perfil de cada astronauta, né, que supostamente realizaram essas missões, e se aprofundem ainda mais nas suas pesquisas, tá bom, pessoal? E você, que está com a gente há um bom tempo aqui no canal, dá uma olhada nas notificações e na inscrição de vocês, tá bom, pessoal? Por gentileza, ok? E a Bíblia, a Palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu filho Arrochua Amaxia. Tamo junto, abraço e até mais, meus irmãos. Tchau, tchau.